O São Paulo oficializou a saída do técnico Dorival no último domingo. O técnico aceitou o convite da CBF para assumir a seleção e deixou o clube após pouco mais de nove meses de trabalho e o título da Copa do Brasil conquistado no ano passado. É a realização de um sonho pessoal que foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho envolvido no São Paulo. Por isso, tenho que agradecer por ter feito parte desse importante período de reconstrução liderado com competência pela presidência e pela diretoria. Com o investimento na infraestrutura e o planejamento dos últimos anos, o clube está preparado para receber os mais qualificados profissionais do mercado. Agradeço também a torcida por todo o carinho e apoio, disse Dorival. O São Paulo agora trabalha nos bastidores para definir o mais rápido possível o substituto de Dorival Júnior. Na última segunda-feira, o basquete de São Paulo perdeu para o Franca por 98 a 84 no ginásio do Monombi. O São Paulo abriu conversas com o técnico argentino Luiz Zubeldia, um dos candidatos para a vaga deixada por Dorival Júnior, que vai para a seleção brasileira. O técnico de 42 anos está sem clube desde que deixou a LDU do Equador no ano passado. A diretoria são paulina, por enquanto, analisa nomes e faz consultas para saber condições para uma possível negociação. Pelo clube equatoriano, Luiz conquistou a Copa Sul-Americana do ano passado em final contra o Fortaleza. Antes da LDU, ele também treinou clubes como Lanús, onde foi jogador, Barcelona do Equador, Rácio da Argentina, Serro Porteiro do Paraguai e Alavés da Espanha. A última segunda-feira foi de reuniões para a diretoria de futebol. O objetivo foi definir alvos, traçar estratégias e descartar nomes improváveis. Por enquanto, São Paulo usa pessoas próximas ao comando do clube para sondar quem pode vir a ser uma possibilidade mais concreta. O primeiro nome cogitado foi de Voivoida do Fortaleza, que disse não a investir da São Paulina e nem chegou a abrir negociações.